Vocês gostam de rimas com legenda, não é? Meu mano, a gente tá trazendo aqui um sistema de legenda que nós estamos ensaiando, tentando cada vez melhorar pra vocês. Eu já vou acessar a nossa lista de salves aqui, porque hoje veio várias rimas com legendas. Agora, se vocês gostarem, eu não sei. Por isso mesmo que eu vou mandando um salve aqui já, que é minha obrigação pro Samuca Play. Pediu um salve e não deve estar de brincadeira. Logo em seguida dele já tinha o Pablo Oliveira. Satisfação, tamo junto a pé de carro ou de bicicleta. Manda um salve aqui pro Iago Campos e aí a lista tá completa. Muito obrigado, muito obrigado aí quebrada. Aqui é TH do Rimas Elaborada. Satisfação. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo like, obrigado por tudo. Tchau! Aê, ele quer falar que ele é antigão mesmo, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aê, eu quero antigão na rima. Quem já viu o Keres Leita? Ganhado o Gabriel Medino. Aê, eu quero antigão. Aê, eu quero antigão. Aê, eu quero antigão. Aê, eu quero antigão na rima. E salvar a vida até hoje em dia, entendeu? Assim que nós já vai fazendo. Eu digo que eu sou salvador no microfone. Que eu quero salvar todas as vidas pela cultura que me salvou da fome, entendeu? Cê sabe que eu tô esperto. Eu não sou salvador nem redentor, mas eu tô de braço na perna. Respeito beleza, respeito seu voto, você é a cria. Vim várias batalhas com antigamente, mano, aí, sem hipocrisia. Respeito a sua história. Respeito a sua história na rua. Mas e vocês do lado? Cê tem a história que tiveram? Fala aí, qual é a sua? Aê, apresentador. Aê, Néo, fala pra mim. Na humildade mesmo, de coração, o primeiro round cê levou? Cê levou, mano. O Manu falou que não levou o primeiro round, e é isso aí. Mas você acha que eu vou escutar quem? O jurado que não carrimou ou o Néo que é MC? Aê, apresentador. Manu, seu papo é válido, a revolta faz parte do compromisso. Mas eu te pergunto, quando você começou, você estaria aqui se alguém fizesse isso? Acho que não. Então, independente de você, cê cria. Tô de favela igual você é de favela, então respeito ao menor que tá na mesma correria. O Manu falou que não está entendendo o que aconteceu. Se eu fosse você, eu me preparava, porque eu tô querendo virar o rei do Coliseu. Começa a se preparar, porque o bagulho é todo mesmo. E se eu fosse você, eu começava até a treinar. Tô ligado que cê tem 40 ataques, cê é perseverante, meu mano, cê faz pose. Coliseu, já ganhei 13, se quer empatar comigo, vai ter que ganhar mais 12. Ah, eu te mato igual Emily Rose. Eu sei que você tem 40 títulos, ah, não inventa. Você tá contando errado, eu não tenho 40 títulos, eu tenho 70. E agora nesse instante, o mais perto de mim já parou, então começa agora porque tá bem distante. Eu também sou MC, eu só quero que todo mundo escute em um instante, você fez história lá e eu fiz história aqui. Você sabe, o seu tempo já passou e você nunca se mantém. No terceiro jurado votou em tu, a pergunta agora você vai chorar pra quem? Muito fraco esse cara, mas não tô entendendo que você só manda besteira. Não tô cansado de me ouvir, mas sua rima fraca tá me dando canseira. Mano, você tá rima na hora, só que você não consegue. Já percebeu que eu te mato agora, porque nesse beatstrap você não consegue. Dá um energético pra mim, por favor mano, porque eu tô com sede. O cara já tá com câncer, ele é baiano, só fica na rede. Mano, hoje eu acabo com você, nessa fita você tá ligado que hoje pra mim você que vai perder. Pode pá que eu só fico na rede, só se percebeu que eu só fico na rede. Eu tô na rede igual tô pregando ela, sua cabeça fica na parede. Pra mim você é moleque, claro que Jay a Luke vai ficar na rede. Saiu no vídeo eu te batendo na internet. Pode ser energético ou pode ser Skol. Você morre pela boca, eu te pego com o Anzol. Você que está moscando, meu parceiro pode pá. Hoje cê fica na rede, só que não vai constar. Mano, nunca que foi Anzol, porque no freestyle você nunca foi um bom moço. Pode jogar seu Anzol, só que eu roubo tudo, peste fica no bolso. Tempo de saco, porque você não passa de um babaca. Cê é daqueles otários que julgam o livro pela capa. Eu julgam a capa. Você é c****** que eu filei seu livro e parei na descrição. Então pega a visão pra você ver que você é fraco. Eu sou ninguém e hoje eu te mato no anonimato. Parei na descrição, mas você é um otário. Seu livro é tão bosta que deu soro no sumário. Aê, cê não tem dicionário bacana. Ô seu otário, nem um verso eu falei da minha fama. Falou da sua fama, mas essa é a poesia. Cê sabe que agora é verso de Alexandria. Eu ouvi seu som, na moral flow. Mas só que esqueça que você não é trap, bro. Não memo, eu não quero só ser o trap. Eu sou o com bep tudo, eu sou o flow e o rap. Você não pegou a visão, que manda eu mando bem. Eu também vi o seu som e esqueci, você não ganha. Tá parado! Rê! 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 É tipo racionais, então parceira aqui na rima que é eficaz Cê fala que eu sou persistente, cê é certo Se todo mundo desistisse, nada nunca ia ser inventado ou descoberto Nenão, não sei se é que parceira aqui, você é meu semelhante Mas veja só que explico do repente, sabor a MC Não se faz guerreiros, mano, como antigamente Aí, então parceira chega pra perder, mas eu tô trocadinho Pra ser isso que a hora vai ler, então Essa é a resposta, ele disse não se faz guerreiros, como antigamente Eu rima mesmo, tá se olhando no espelho, tá falando de si mesmo Eu sei o campeão, eu vou chegar agora e faço a improvisação Vou ganhar da tua panela e ganhar de tua moleque Se não aprender agora, desiste de fazer rap Você sabe onde eu bora, samurai vai te travar Aí, mano, você usa a X, caixa de supermercado Sem valor, nós passa como amostra grátis Eu vou chegar no pulão, eu vou chegar agora e gasto a improvisação Cê é leão demais pro meu quintal, essa verdade não é sua Leão demais pro meu quintal, meu quintal porra da rua Você vai entender que eu vou andar nesse flow Que toda vez que o Dudu abrir a boca aí, pra beija ele, papar tanto que já me alagou Quando eu ser a praia, eu tô na minha laia Tá ligado, tudo aqui é aqui, nós na bacalha Viver pouco como rei ou muito como zé Eu vou viver só pra bater nesse mané Tá nos meus planos, ainda não sei como é ser o mané Eu já tenho 18 anos, e olha tudo que eu conquisei Fala pra galera que São Paulo diz que nós viviam como rei Sou no seu prédio, acho que sua cidade cinza um tédio Ah, achou praia maneira, eu acho palha, mas eu vou segunda-feira só de brincadeira Aham, tá ligado que eu vou explicar porque é seu legado Porque eu sou a mina com a verdade nua e crua Cê é mãe jovem, respeito na rua Você quer falar que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do banco Ih, quem falou de você? Você que se dispõe, não põe a sua filha na batalha Já que você vai falar palavras que você não vai conseguir segurar depois Eu não falei de ninguém, a sua filha é foda e acho você também Mas não perante o microfone, o que respeita é a fome de ódio Aqui você não tem Ah, você é a defoculou que eu vou segurar a palavra Tá ligado que eu mando aqui na ideologia? Cê tem razão, eu não seguro palavra Eu espanho tudo com a minha poesia Tá ligado que eu não seguro nada O que eu tenho pra falar, eu falei essa levada Sabe por que? Não tenho papo na língua E você vai morrer, vai ficar aí a língua Eu vou dar outro esforro Até porque eu acho que é um ótimo momento Sérgio Vaz me ensinou que palavras no papel sem nada São só papéis sem sentimento Ah, então, já que você é poeta Fala pra si mesma no espelho Já que esse monstro divide na minha cabeça Porque ele persegue quando eu ando pro banheiro Mano, demorou Vou botar uma rima pra vocês que é legal Quer você pra dar esporra, nem a mãe me dá esporra Dudu, faz favor, desce do pedestal Então eu te mato na rima, falou previsível Cês sabem que eu falo aqui na disciplina Parceiro, previsão do tempo Pega o guarda-chuva que hoje tá chovendo rima Só que você é roverso Cê tá ligado, meu mano, que eu sou mais esperto Tá chovendo rima Você se fudeu que aqui é coberto Pouca chuva de rima Eu guardo na minha garrafinha E se vocês quiserem eu dou pra vocês também Percebeu que o cara que faz rima é o Miri É Bang Bang Pô, parceiro, cês sabem nessa garrafinha Termina sozinho que eu não desalio Tô no teu caminho, aqui não defio Transformo tua água em garrafa de vinho Tá entendendo o teu papo Pô, parceiro, na improvisada Que adianta, sua rima está na garrafa Se a garrafa for curada Só que eu sou o Dante Quando eu tô rimando eu nunca trago alma Tomando uma garrafa de vinho Enquanto escuto vinho das almas Você sabe muito bem Até porque, meu mano, o rimando eu sou perito Essa é nossa diferença Você é engraçado e o Dante é o lírico Mas adivinha, cê não faz, não esqueça O cara quer fazer freestyle contra a cuca Não é de play stories Você falou que eu sou criança Você é meu toy Quer ver se é boneco de plano Veio da tua história Você quer falar de play story, mano Isso que é incrível Então na batalha Abaixa tua voz E por favor, aumenta o nível Eu sei que você tá entendendo Deixa de ser burro, idiota Tá compreendo? Você falou até que eu sou um merda Eu vou fazendo rima boa aqui porque arrisa Mas de outra forma tá tendo merda em ouro Pois você disse antigamente me chamava de alquimista Falou outra de tua história Você é um doente E eu sou filho da rua Eu aqui não tem momento em um end E aí Mas agora eu vou além Socorro, laguia, o infinito e além O seu legado Só que agora você Eu tô legal Mas tudo bem Agora eu vou mandar real Eu sei que você ficou com medo De eu arrancar a frente de todo mundo E seu título do nacional Mas tudo bem O bagulho é louco Sabe que hoje eu boto a casa em faia Deu pra entender que eu cheguei aqui Pra mostrar que ouve o seu um já é muito pai Tudo bem, tudo bem Eu tô ligado que agora com você vai ser diferente do stalker Você quer falar sobre o nacional O que é o titular do negócio E aí Eu vou escolher o tempo Sabe a diferença, tá ligado? Que o saque é de repente Ei Tô vendo o loiro do rap Pela que não tá aparecendo de frente Meu Deus Eu te mato antes merda do interúdio Você só ganhou o campeonacional porque os monstros de verdade estavam produzindo no estúdio Porra Tão pra entender? O que você fez em batalha, parceiro, nunca te veio do coração Mano, só fora sou binacional, esse daí foi meu legado Eu vici em 2019, agradeço por ter lembrado Sabe que esse caô só conseguiu ir pro nacional Porque MC Alves de... O Alves de Show sabia que eu representaria Já você que ganhou bem roubado e disse Não roubei, isso é hipocrisia Puta pariu, tu sabe que você não representa na levada Nem na cultura de rua Esse aqui é o foda, eu sou cachorrozinho Hoje você vai morrer ao invadir com essa lua Como o MC Alves de... Porra, muito foda, foda-se arrubado Ele chegou no nacional, roubou o fim de mil sapes E do jurado Sabe que eu tô na pista Acho que é só opinião De um MC egoísta Olha que cara arrubado Tudo que ele fala é patifaria Eu não roubei nem o jurado Mas você cogita isso porque é o tipo de atitude que esse merdinha faria Porra A saca é uma letrada para os falsos MC Deixa eu falar do lado certo aqui que eu sou um apresentador responsa Se você gostou desse vídeo e não tinha dado like no começo Pode descer o like agora pra ajudar nós a bater aquela meta de um milhão Tá chegando um milhão O bagulho tá ficando muito louco Mano, é só racharia, né? Batalha de MC é um bagulho mesmo doido No rimas elaboradas tem de tudo É vídeo todo dia Todo dia é vídeo De vídeo todo dia Então, cola com nós daquela força E é o seguinte Ficou hoje a reflexão do vídeo de hoje aí, ó Pra você que quer refletir na vida Pau que nasce torto Tá estranho esse bagulho aí Tamo junto, meu amigo É nóis Tchau